Você passou por uma transformação na aparência muito grande. Foi o que? Felicidade? Saúde? Ou foi o butox mesmo? Foi dinheiro, aquela... A joia do teu marido, MC Guimê, você considera que é um correntão de ouro de 18 quilates ou é mais uma correntinha de bijuteria? É correntão. A gente tá vendo que pelo teu look, tu é muito estilosa. Obrigada. Isso é estilista ou pai de santo? Estilista. Tu paga pra ele fazer isso? Tu zoa? Eu vou só assistir, Lécio. Eu vou ter que chamar o jogo, daqui a pouco eu volto. Você tá coisa mais... Muito obrigado. MC Guimê, puta merda. Tá com uma sorte. Charlie, mete o jogo apesar de tu não tá metendo porra nenhuma. É o Partiu Baile. Nesse jogo... Escolha a melhor roupa, se veste na maldade. Vamos curtir a noite. Partiu baile. Sérgio, por favor. Nesse jogo, duas participantes da plateia vão ter 20 segundos pra vestir o look pra ir ao baile. Mas não pode colar da coleguinha, tá, gente? Ah, pra porra, Charlie. É... Vocês entenderam que se vestir melhor ganha. Eu quero duas meninas que tem cara de usar aquelas calcinhas que... Vai, vai lá dentro. Vem que você comia. E ela pintou o cabelo de rosa. Ai... Não cantei nada contra você, mas eu preferi o Brake Power. Hum... Ficando pra próxima, tá? Ai, desculpa. Olha... Ih, que linda, mas tem um cozinho bem magrinho. Qual é teu nome? Alex. Alex, você vem de onde? Pedra de Guaratiba. Que merda. É... Você vem de onde, amor? Campo Grande. Ih, que lugar lindo. É, ela é maravilhosa. Você faz o que em Campo Grande? Não precisa falar, não importa. Na verdade, vocês têm 20 segundos, tá bom? Aí, vamos lá. Tá valendo agora, foi. Sem quebrar o cabide, tá bom, amor? Um pouquinho mais rápido, tá? 20 segundos, tá? Até você decidir, já não tem mais roupa, tá bom? Se quiser, tá bom? Falta quanto? Falta quanto? Falta quanto? Tá acabando, amor. Vocês têm um burra lendária. Oi! Alô, ok. Muito obrigado. Vamos, por favor. Nossa, ela tá achando que é o pequeno pônei. Eu queria pedir uma salva de aplausos pra pequena pônei. Ela não veio de bobeira. Vai, por favor, uma salva de palmas pra ela. Vai ganhar o brinde dela. Abadou, acabou, vai. Ai, ó, quem usa a calcinha também. Cadê ela mesmo? Você não ganhou o brinde? Quer pegar teu brinde? Que mulher maluca, porra! Adorou, que bom. A gente pagou 1,50. Vamos, vamos. Aqui, obrigado, gente. Por favor, higienizar os contra-regra. Olha aqui, a gente vai começar o quadro Vem Que Trem. Por favor, por favor. Vem Que Trem, Vem Que Trem. Olha o pastel! Meu Deus! Quer um pastelzinho? Ô, China. Olha a toalha pra ver. Tudo foi mal atuado. Ela tava quase pegando. Deixa eu te falar, Lecha. Eu ouvi dizer que você e Ludmilla brigaram feio. Isso é verdade? Não. Eu tô inventando, porque briga de cantora sempre dá audiência. Trabalhou em padaria, não é verdade? Trabalhei. E na época, tu já brincava com baguete? Ou eu acho que o pão é sagrado? Amor, já brincava com baguete. Partiu dos 17... Eita, porra! Corta! O que engravida mais? O carnaval ou o baile funk? Difícil, porque carnaval é um período, né? E o funk é o ano todo. Então é o funk. Ou seja, o que tem de gente que saiu no baile. A minha tia dizia que o Brasil que eu quero é a galinha que bote bife, porque eu já tô cansada de comer ovo. Tu concorda com isso? Desenvolve, por favor. É, cai. Tá, muito lenta. Vamos lá! Alexa, minha gostosa! Puta que pariu, é muito bom. Desde que o funk se criou enquanto instituição do funk próprio, e tem a coisa do quadradinho, que foi uma coisa que tem muito sucesso. Eu sei que você é uma das rainhas do funk e sabe fazer isso com maestria. Então, por favor, a gente vai soltar a música. Você fala tão bonito! Eu falo mesmo, tem que ver nu. Solta a música pra ela fazer um quadradinho de hoje, não é uma putaria pra aumentar. Olha! Obrigado, Alexa. Essa mulher é muito forte. Olha aqui, por favor. Olha só, minha mãe tá na plateia, tá? Cadê a tua mãe? Tá ali. Porra, ela veio toda no couro de motoqueira. Não pode dar confiança pra mãe não, sabe? Mãe também, muita coisa. Final de semana, você acha que é igual o salário de pobre? Demora pra chegar, mas acaba rapidinho? Com certeza. Chegou sexta, dormiu, já é segunda trabalhando. Cabelo é uma loucura. Cabelo é uma loucura. Cabelo é uma loucura de cima e de baixo. O de baixo sempre muito controlado. O de cima já não conseguiu no tanto. Então faz escova no pentelho. Tu não fala isso pela noite? Não fala isso pela noite!